Bom, vamos lá gente, me apresentando, eu sou o professor Pedro Forgani e eu vou falar um pouco sobre o eletromagnetismo, bem parecido com o que a gente viu na aula anterior, só que agora é um pouco mais aprofundado, beleza? Para falar do eletromagnetismo, a primeira coisa que a gente pensa é o que? Eletricidade, acender a luz e ver, acender o interruptor e ver a luz acendendo, então a gente precisa falar um pouco antes, um assunto anterior, sobre corrente elétrica. Por que eu estou falando isso? Corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado de cargas elétricas, de um movimento de elétrons, que estão presentes no fio, por exemplo. Então quando a gente fala que nesse fio está passando uma corrente elétrica, significa dizer que a gente tem cargas em movimento, beleza? Sendo que esse efeito físico, ele pode nos mostrar vários efeitos que acontecem na nossa vida. Mais um, eu citei quatro exemplos dele, vamos lá. O efeito fisiológico, provavelmente vocês já ouviram e já até viram, ou mesmo já tiveram essa experiência. Muitas crianças pequenas, elas têm mania de colocar o dedo dentro da tomada e acaba tomando um baita choque. Então, esse efeito fisiológico se dá pela corrente elétrica. Por que? Quando a gente bota o dedo na tomada ou bota a mão no fio desencapado, a gente recebe uma descarga elétrica, uma corrente elétrica passa pelo nosso corpo e gera um grande desconforto. Quando a gente tem cargas elétricas passando no nosso corpo e essas cargas são altas, elas podem prejudicar até mesmo nossa saúde, levando até a morte. Outro efeito que tem muito comum é o efeito térmico. Eu não sei se na casa de vocês tem, mas vocês já ouviram falar em uma lâmpada incandescente? É uma lâmpada um pouco parecida com esse modelo que eu destaquei. E a lâmpada incandescente, ela incandesce em filamentos de tungstênio. E esse, conforme ela incandesce, ela esquenta muito. Esse efeito térmico, também conhecido como efeito joule, pode acontecer nos fios também. Quando a gente fica por muito tempo recebendo uma carga elétrica nesse fio, ele pode esquentar tanto que pode começar a derreter. Isso pode ser até perigoso. Tem também o efeito químico. O efeito químico também acontece em muitos processos de cromação ou de outros efeitos. É basicamente esse exemplo aqui, quando você tem algum material de ferro e você, por exemplo, quer cromar ou quer deixar de outra maneira. Pela corrente elétrica e pelos efeitos químicos, você consegue transformar também. Certo? Só que o mais importante, que eu quero destacar nessa aula, é o efeito magnético. Por quê? Então vamos lá. Chegou uma época que muitos cientistas contribuíram para grandes descobertas que nós temos hoje. Mas, antigamente, a gente estudava a eletricidade e o magnetismo separadamente. Até que um cientista dinamarquês, Hans Christian Orsted, ele fazendo um experimento, ele pegou um pedaço de fio conectado a uma bateria, alguma voltagem, e quando começou a passar a corrente pelo fio, ele observou que uma bússola começou a se mexer. O que isso quis dizer? Quis dizer o seguinte, quando a gente tem uma bússola, ela está interagindo com o campo magnético da Terra, apontando sempre para o norte. Só que, quando a gente pega um ímã e aproxima da bússola, a gente altera essa direção que a bússola está tendo. Por quê? Porque a bússola vai nada mais do que seguir aquele campo magnético. Então, quando a gente aproxima um campo magnético próximo dela, ela altera. E foi o que estava acontecendo. Esse cientista descobriu que um fio que possui uma corrente elétrica, ele vai exercer a mesma função de um ímã. E por quê? Porque cargas elétricas em movimento vão gerar um campo magnético. Então, foi isso que ele pôde observar. Quando ele tinha uma corrente passando por um certo fio, um certo condutor, era gerado um campo magnético. E a gente tem o campo magnético em um fio condutor. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente pegar um fio, seja na horizontal, seja na vertical, e aplicar uma certa corrente, automaticamente vai ser gerado um campo magnético ao redor desse fio. E matematicamente, ela é expressa da seguinte forma. Onde b, que é o nosso campo, vai ser mi zero vezes i sobre 2πr. Fatores importantes. O i é a corrente, que a gente precisa saber essa intensidade. E o r é a distância do fio condutor. Certo? Lembrando, esse mi zero é uma constante que se chama permeabilidade magnética. E ela possui esse valor, por ela ser uma constante. Esse mi zero está referente à permeabilidade magnética no vácuo. Mas, dentro de muitos fios, também possui ar. Então, isso pode variar de questão em questão, ou eles podem utilizar o mesmo valor da constante. Também tem, a primeira coisa, por exemplo, quando eu falei nesse exemplo, que gera um campo magnético, tranquilo. Mas, o campo magnético pode ser no sentido horário, pode ser no sentido anti-horário. Como a gente vai descobrir? E a gente vai descobrir, exatamente, pela regra da mão direita. Um conceito, uma regra mencionada na última aula. Só que aqui eu vou poder explicar melhor. Regra da mão direita consiste, basicamente, da gente saber a direção ou da corrente, ou do campo magnético. Se a questão quiser saber, ou ela vai informar o nosso campo magnético, ou ela vai informar a direção da nossa corrente. E como a gente vai fazer isso? Vamos olhar para essa primeira imagem aqui. A gente tem um bastão, ou um fio condutor, e ele informa para a gente que a corrente está nesse sentido, para cima. Se a corrente está no sentido para cima, lembra? Corrente representa o meu dedão. O campo magnético vai representar os meus quatro dedos. Então, eu vou fazer esse formato com a mão. Se a minha corrente está para cima, dedão para cima. Olha o meu campo magnético. Está nesse sentido, exatamente igual a essa figura. E isso pode ser de diferentes ângulos, de diferentes maneiras. Só que, como eu posso representar simbologicamente isso? Qual é o símbolo que representa quando o campo magnético está entrando, quando o campo magnético está saindo? Vai ser nesse esquema aqui. Lembra que eu falei na última aula? Imaginem, por exemplo, uma flecha. Finge que minha caneta é uma flecha, certo? Atrás da flecha, geralmente, tem aquelas penas. E se a gente pegar e olhar assim de lado, atrás da flecha, a gente vai ver que ela forma um X. Então, quando a gente joga uma flecha, se a gente olhar, a gente vê só o X se afastando. Então, a gente vai dizer, quando o campo magnético está entrando na folha do nosso caderno, quando o campo magnético está entrando na nossa tela do computador, a gente representa por esse símbolo aqui. Uma espécie de um X, como se fosse a bundinha da flecha indo entrando, beleza? Por outro lado, se alguém atira uma flecha na gente e a gente olha, a gente vê a ponta da flecha vindo. Então, a ponta é denominada por um certo pontinho. Então, também representado nesse esquema. Uma forma de uma bolinha com um pontinho no meio. Então, quando a gente observa essa primeira imagem, significa que o campo está entrando, perdão, que o campo está saindo, saindo da nossa folha do caderno, saindo da tela do computador. Já outro caso, um X, o campo magnético está entrando, beleza? Então, campo magnético numa espira. Nada mais é do que eu tinha falado. Como a gente tinha num fio condutor, esse fio condutor agora forma uma espécie de uma espira. E é a mesma regra. Regra da mão direita. Se eu digo que a corrente está nesse sentido, sentido, corrente, dedão, campo magnético. Eu falo que nessa região o campo magnético está entrando. E, por outro lado, nessa região o campo magnético está saindo, beleza? E, conforme eu vou adicionando essas espiras, esse número de espiras me resulta em um número N espiras, que é representado por essa expressão matemática. E essa aqui é quando a gente só possui uma única e simples espira. Beleza? Só lembrando que esse R agora está relacionado ao raio, ao raio dessa espira. Beleza? Então, agora vamos falar um pouco mais sobre o selenóide. Selenóide, ele é um conjunto, é uma bobina, e é um conjunto de espiras nesse formato com um certo espaçamento. E, de forma geral, possui um certo tubo dentro dele. E a gente vai entender um pouco melhor sobre ele. Matematicamente, ele é expresso nessa maneira, onde N é o número de espiras, M0 é aquela constante que a gente viu no início desse slide, e é a corrente. Quem é esse L? L é todo o comprimento desse cilindro, todo o comprimento dessa bobina. É exatamente toda essa região aqui, é considerado L. Tranquilo? E o que a gente pode falar mais sobre esse esquema? Vamos lá. Se a gente observar nessa imagem, a gente tem linhas azuis representadas os fios da bobina, Então, é como se esse fio estivesse dando voltas em um cilindro. E a gente só está observando os fios da frente, que estão na lateral desse cilindro. E a gente percebe que no meio desse cilindro, essa região aqui, a gente possui um campo magnético constante. Só que a gente não consegue mais ver aquelas linhas de campo para o lado de fora, como a gente via num ímã, por exemplo. Isso se dá pelo fato de que, reparem, em cada espira, possuem um mini campo magnético. Vamos pensar assim. E vão, olha, observe, esse campo magnético está nessa direção, onde ele tem linhas de campo passando pelo meio. Olha, nessa direção. Só que, por outro lado, a espira de cima, ela possui um campo magnético também, nessa direção. De certa forma aqui, no meio, os campos magnéticos estão na mesma direção. Por isso que a gente tem linhas de campo magnéticos constantes. Só que do lado de fora, veja, elas acabam, vamos dizer assim, se chocando com outras linhas de campo, cancelando. Então, a gente pode dizer que num selenoide, internamente, dentro da selenoide, a gente tem um campo magnético constante. Porém, do lado de fora, a gente praticamente não tem campo algum, ou o campo será nulo. Beleza? Então, essa é a grande característica de um selenoide. Então, vamos lá de um exemplo. Vamos lá. Uma bobina é obtida enrolando-se um fio na forma helicoidal, como ilustrado na figura. A configuração correta do campo magnético no interior da bobina é percorrida por uma corrente elétrica contínua no sentido indicado. É. Então, lembra? Como a gente está falando de corrente elétrica e uma espécie de uma bobina, ele quer saber a direção do meu campo magnético. Então, olha esse primeiro exemplo. ele informa que a corrente está nesse sentido aqui. Aí, ela passa por detrás e volta para cá. Então, ela faz esse sentido. Agora, imagina que o meu fio que eu tenho aqui de exemplo é o primeiro caso, essa primeira região aqui. Então, olha para o meu fio. O meu fio, se a corrente está nesse sentido aqui para cima, olha, campo magnético está entrando. Então, se a gente observar na espira, por exemplo, ele faz basicamente esse sentido aqui. Certo? Aqui está a minha espira e aqui continua. Então, se a corrente está nesse sentido para cima, meu campo magnético está, olha, saindo. Então, nessa região o meu campo magnético sai. Olha, regra da mão direita. Então, está saindo. Já no outro lado da minha espira, olha, se a corrente está assim, então o meu campo magnético está saindo. Perdão. Nesse caso aqui, o meu campo magnético está saindo para esse lado. Só que já nesse outro caso está entrando. Então, nós vamos ter exatamente essa linha de campo formado. Então, se a gente observar qual é o sentido do meu campo magnético. Se ele está nessa, nesse sentido, vai ser a resposta letra D. Campo magnético no sentido da esquerda. Novamente, temos o fio. Olha para esse primeiro cara aqui. Esse fio aqui destacado onde ele está dizendo o sentido da corrente. Se a corrente está para cima, campo magnético está entrando. Então, se imagina agora em uma bobina, se a corrente está para cima, o campo está nessa direção. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo 2. A figura representa um serenoide sem núcleo, fixa a uma mesa horizontal. Em frente a esse serenoide está colocado um imã preso a um carrinho que se pode mover facilmente sobre essa mesa em qualquer direção. Então, basicamente, é como se não houvesse muito atrito desse carrinho. então, qualquer força magnética esse carrinho irá se locomover. Vamos lá, então. Estando o carrinho em repouso, o serenoide é ligado a uma fonte de tensão e passa a ser percorrido por uma corrente contínua, cujo sentido está indicado pelas setas na figura. Então, lembra que eu falei no início da aula? Qual é a relação de um fio condutor com corrente elétrica em um imã? É a mesma relação. eles se comportam da mesma maneira. Então, se a gente tem um fio condutor e uma corrente passando por ele, significa que ele vai criar um campo magnético e isso pode atrair ou pode repelir o imã. Vamos continuar a leitura. Assim, é gerado no serenoide um campo magnético que atua sobre o imã e tende a mover o carrinho. Então, vamos pensar aqui. Se a gente tem uma bobina ligada e o exemplo informa o sentido da corrente que seria exatamente essa seta. Se a gente tem uma seta para baixo que significa corrente regra da mão direita dedão para baixo corrente para baixo campo magnético entrando nessa região e saindo nessa região. Lembre-se sempre quando eu tiver um campo uma bobina com corrente elétrica vai gerar um campo magnético. se esse meu campo magnético tiver linha de campo saindo significa que essa região vai ser o meu polo norte. Se eu tenho linhas de campo entrando significa que essa bobina vai ser o meu polo sul. Se a gente pegar um imãzinho simples e conseguir ver de alguma forma o seu campo magnético a gente vai ver linhas de campo sempre saindo do norte e indo para o sul. É exatamente o que está acontecendo aqui. Regra da mão direita. Lembra? Se eu tenho aqui o final da minha espira o final da minha bobina se a corrente está nessa direção o campo está saindo quando ele sai as linhas de campo dão a volta e entram pelo polo sul. Então quando eu tiver linhas entrando polo sul linhas saindo polo norte. Então o que vai acontecer com o meu carrinho? Se fossem polo norte com polo norte eles iriam se repelir. Como a gente descobriu que aqui é o nosso polo sul polo norte atrai polo sul então letra A aproximando do selenóide então o carrinho vai ser atraído para esse selenóide. Beleza? Vamos lá. Exemplo 3. Uma espira circular quando percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I gera um campo magnético que possui como módulo o triplo do valor referente a corrente determine o valor do raio da espira sabendo que mi zero é 4 pi vezes 10 a menos 7 utilize pi no valor de 3. Então agora vamos resolver essa questãozinha aí. Beleza? Vamos lá gente. Falando sobre aquele exemplo 3 bom primeiro vamos olhar o início da questão uma espira circular se ele fala uma espira circular a gente identifica logo por essa expressão matemática tudo certo? Outro fato interessante é que ele fala que o campo magnético vale o triplo referente a corrente se a corrente ele chamou de I o campo magnético eu disse que vai valer 3I tudo bem? Então agora a gente vai resolver a questão né? Vamos colocar os valores de acordo aqui com a forma quem vale B que ele falou ele formou vai valer 3I que vai ser igual a quem? Mi zero 4P vezes 10 a menos 7 tranquilo? E dividindo por quem? 2R R é o valor que ele quer ele quer saber o raio dessa espira então vamos lá se esse termo está dividindo quando eu jogo para o outro lado ele vai multiplicando então isso vai me dar 6RI que vai ser igual a quem? O valor de Pi ele forneceu utilize Pi igual a 3 então 4 vezes 3 que é o valor de Pi vezes quem? 10 a menos 7 tudo bem? cuidado aqui eu apliquei o valor de Mi só que lembra a fórmula possui Mi vezes I então aqui em cima também vai levar o I multiplicando esse primeiro termo tranquilo? isso aqui vai ser o que? eu vou pegar se 6 se R é o valor que eu quero então eu vou isolar o valor de R então vai ficar R vai ser igual 3 vezes 4 12 12 vezes 10 a menos 7 porque 4 vezes 3 vezes 10 a menos 7 3 vezes 4 12 dividido por 6I tudo bem? não vai esquecer do I aqui de cima se nesse caso aqui a gente tem I com I se a gente colocar o I em evidência esses dois I vão cortar e sei 12 dividido por 6 vai me resultar em que? 2 vezes 10 a menos 7 resposta letra é beleza?